Depois da confirmação do primeiro caso de chikungunya este ano em Arasatuba, a Prefeitura alerta sobre a importância de combater o mosquito Aedes aegypti mesmo no período mais frio do ano. Deixa eu chamar aqui o repórter Joca Maluli, que está ao vivo também, e tem mais detalhes pra gente. Oi, Joca! Oi, Rodolfo, é isso mesmo. Esse foi o primeiro caso de chikungunya confirmado no ano de 2023, o terceiro desde 2019, e lembrando que o chikungunya é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue, a febre amarela e o zika vírus. Então, pra falar sobre a guerra contra o mosquito Aedes aegypti, eu estou aqui na Secretaria de Saúde de Arasatuba, ao lado da chefe de gabinete da Secretaria, Aparecida Nava. Cida, bom dia. Como que as pessoas... Boa tarde. Como que as pessoas podem auxiliar no combate, na guerra contra o mosquito Aedes aegypti? Boa tarde. É importante que as pessoas entendam que não pode ter criadouros dentro de casa, nem no quintal. Então, é telar os ralos, tem que tomar todo o cuidado, principalmente com a vasilha do animal, quando for trocar a água, também lavar, porque ali é um criadouro, tá? Ele coloca os ovinhos do lado. Então, lavar as vasilhas, tomar todos os cuidados. É evitar que tenha recipientes abertos com água no quintal e dentro de casa. E aquelas receitinhas, né, de colocar água sanitária, entre outras coisas, elas funcionam de fato? Sim, muito. E pode colocar, sim, água sanitária. São alternativas, né? Água sanitária e detergente. E garantir que tenham mais cuidados, principalmente, não jogarem túlios nas ruas. Então, é no cuidado geral para evitar os criadouros. Perfeito. E vamos lembrar que uma coisa muito importante é com relação a identificar os sintomas, né? Tanto da dengue quanto do chikungunya. É uma diferença entre uma doença e outra. É que no caso do chikungunya, mais das metades dos casos, apresentam dores nas articulações muito fortes, mesmo meses e anos depois de curado. Então, como que as pessoas podem identificar a doença e o que devem fazer em caso de sintoma, Cida? Olha, é importante que as pessoas não procurem identificar a doença, tá? Tendo qualquer tipo de sinal, febre, dor no corpo, nas articulações, busque por um serviço de saúde, passe por um profissional da área de saúde, que ele vai ser orientado. A dengue, para os sintomas de dengue, já tem nas unidades básicas de saúde os testes rápidos, que já no momento já sabe se está positivo ou não. Perfeito. Muito obrigado. Essa foi a chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, a parecida Nava. E vale lembrar, Rodolfo, que a paciente que foi diagnosticada com chikungunya tem 37 anos, ela passa bem e a confirmação foi na semana passada, mesmo depois dos sintomas terem aparecido em abril. Isso porque a confirmação saiu depois dos resultados feitos pelo Instituto Adolfo Lutz. Ok, Joca, obrigado pelas informações. Bom trabalho e para você.